Eu tô vidrado no seu beijo, amor Tá vivo na minha memória Eu já juntei uma grana pra chegar aí Reacender a nossa história Sonhos bons me fazem te amar O tempo parou pra gente se entregar Na hora que você chegou Queria ser seu cobertor Pra te enrolar de beijos É bom demais você aqui Desejo faz arrepiar Pois é você que eu quero Eu tô vidrado no seu beijo, amor Eu tô querendo te levar pro céu Tô passeando no seu corpo Querendo, querendo Eu tô vidrado no seu beijo, amor Eu tô querendo te levar pro céu Tô passeando no seu corpo Querendo o seu sabor Na minha lua de mel Eu tô vidrado no seu beijo, amor Tá vivo na minha memória Já juntei uma grana pra chegar aí Reacender a nossa história Sonhos bons me fazem te amar O tempo parou pra gente se entregar Na hora que você chegou Queria ser seu cobertor Pra te enrolar de beijos É bom demais você aqui Desejo faz arrepiar Pois é você que eu quero Eu tô vidrado no seu beijo, amor Eu tô querendo te levar pro céu Tô passeando no seu corpo Querendo, querendo, querendo Eu tô vidrado no seu beijo, amor Eu tô querendo te levar pro céu Tô passeando no seu corpo Querendo o seu sabor Na minha lua de mel Filho de Jorge Filho de Jorge Filho de Jorge